Deputado Zé Raimundo, a sede de obras do Governo do Estado e o senhor aqui acompanhando o presente aqui Vargas e também Bate-Pé, né? Olha, eu quero agradecer ao nosso governador Gerardo Rodrigues, ao doutor Saulo Pontes, sua equipe, que estão aqui, né? Saulo e seus engenheiros estão aqui acompanhando obras importantíssimas do Governo do Estado. Lá, Getúlio Vargas e aqui agora a pavimentação asfáltica entre Prados e Bate-Pé. Estamos aqui na região da Gameleira, é o primeiro povoado depois do Pradoso descendo no sentido de Bate-Pé, as obras aqui em pleno vapor e nós estamos felizes, alegres e sobretudo com a certeza de que vai ser uma verdadeira revolução aqui na zona rural de Vitória da Conquista. Pobre histórica, né Zé? Pobre histórica, lembrando, né, que essa reivindicação nós começamos ainda na gestão do governador e Costa, apresentamos a ele essa reivindicação, toda uma movimentação social, eu, Valdenor, Fabrício, as lideranças aqui de Bate-Pé. Criamos um movimento aqui, asfalto, né, para poder defender essa questão da obra asfáltica, mas estamos aqui, portanto, né, acompanhando e reconhecendo a grande importância que vai ter essa obra para toda a região aqui da Caatinga, desse trecho aqui fundamental na vida de Vitória da Conquista. Importante para a economia local, né, da região aqui? Olha, Bate-Pé é um dos distritos, um dos povoados que mais se desenvolve. Aqui nas nossas gestões nós implantamos aqui saúde, educação, reformamos também ali a feira de Bate-Pé, com emendas parlamentares nossas nós conseguimos pavimentar a sede do município, mas o grande clamor, o grande desejo da população era essa ligação asfáltica. Lá atrás também fizemos a ponte ali do Ribeirão, né, que ali quando chovia, interrompia o tráfego, era uma loucura. Mas o importante é o progresso, o desenvolvimento, eu tenho certeza de que mais obras em todos os distritos estão chegando, obras do governo do estado, para que a gente possa transformar o nosso interior em verdadeiros núcleos urbanos com serviço, educação, saúde, sobretudo, dar tranquilidade para as pessoas trafegarem.